BR-104, é BR-104, do estado do Pernambuco Chegando mais perto do município Onde você vai conhecer mais um local, mais uma localidade neste Brasil Mais especificamente no estado de Pernambuco Nesse canal que eu posso dizer que é um canal de turismo laboral É, gostou dessa? Turismo laboral? Não tem saúde laboral? Tem, sabe o que é saúde laboral, né? Sim Então, tem saúde laboral, a saúde do trabalho Então isso aqui é o turismo laboral, é o turismo do trabalho A gente trabalha e faz turismo ao mesmo tempo Como da mesma forma que a saúde laboral Você não consegue achar de tudo, você não consegue consertar de tudo As vezes tem que ir para a própria saúde mesmo, que é só para quebrar galho a saúde laboral O turismo laboral é a mesma coisa, você não vai conhecer toda a cidade É só para quebrar galho, é só para saber onde que a cidade está Então esse aqui é o turismo laboral Gostaram aí? Gostaram aí? Carinheiro que inventou Escola Municipal Professora Cesarina Moura Vieira Costa Nossa Senhora Cesarina Moura Vieira Quatro nomes é gente rica, hein? Antigamente quem tinha mais de três nomes era gente rica Porque normalmente é dois nomes, José Silva Tu já tem três Já tem três Já tem três Você tem quatro A Leila tem quatro, se ela botar mais no meu ela fica ricaça Não, fica pobre de gastar tinta de caneta para escrever o nome Aqui também tinha posto, tem posto, não é que tinha, tem posto É, e é dentro do município, olha Então tinha posto e posto por internet E tem caminhões aqui Bastante Posto bom, olha Mas estava bom lá também Estava bom Estava bom Aqui já deve ser região metropolitana já ali Tem Caruaru Apesar que eu não sei se Caruaru Tem região metropolitana, né? Não achei o nome da cidade Também não Ali está restaurante do bigode Será que é o bigode ou o nome da cidade? A Simpléia de Deus é Caruaru Só que eu não sei se é assim O local aqui qualquer Não diz o nome da localidade De repente é um distrito De uma cidade de Caruaru Logo, logo estaremos Em Caruaru, faltando apenas 20 quilômetros Até o cliente Até o cliente Para a gente estar na capital do forró Quase chegando Quase chegando em Caruaru Olha a Toyota Vai passar a Toyota Cheio de gente Olha lá, cabe mais 3, 4 lá atrás É, só ali atrás cabe 4 É que nem você disse Cheio de bagagem de cima E ali entre as pessoas Ali atrás também cabe ainda Sim, cabe mais bagagem ali no chão Ontem que passou uma Eu vi que Numa porta dessas Tinha 4 pessoas sentadas no banco 4 pessoas sentadas Olha só Será que tem cobrador nesse daí? Ou é o próprio motorista que faz a cobrança? Deve ser o próprio motorista Bom, deve ser o próprio motorista Não sei Eu vi que teve umas moças que embarcaram lá no posto E descer o homem para ajudar Isso, descer o homem Pegar as bagagens delas E colocar para dentro E não era motorista Era o que estava sentado lá dele É Então não sei se é cobrador Ou se é Só o passageiro Então vocês avisam aí Se tem trocador Se não tem É Porque se for Se for alguém junto Para fazer a cobrança Ele tira espaço de uma pessoa É E cada viagem Tirar espaço de uma pessoa É bastante De uma pessoa que fosse pagar Pagar, né? Pagar, né? É Cada viagem, né? Sei lá quantas viagens eles fazem Polo Caruaru Entrada para o Polo Caruaru Aí, ó Essa é a capital do forró A capital da festa junina De Pernambuco Aqui também sai o grande festa junina, hein? Estamos na frente do hospital O mestre Vidalino E nós vamos seguindo reto, gente Logo vai nós vamos sair dessa transa Rodovia 104 E pegar, acho que a outra rodovia Dá um abraço a todos os nossos inscritos no canal Aqui da cidade de Caruaru Passando aqui pela sua cidade E te complementando É Caruaru Arena Caruaru Casa de show É, aí que é Aí que o caldo entorta, né? Aí que dá a festa É a grande cidade de Caruaru Arena Nossa senhora Quanto cresceu Tem prédios sendo feitos ali, aí E nós vamos levar esse material Para uma obra também Provavelmente Né? Material que a gente Provavelmente não Com certeza Porque é material de obra, né? Sim Material usado na obra Percebeu que a Se eu não me engano É a segunda ou terceira vez Que a gente está carregando esse tipo de material? Eu acho que é a terceira Acho que é a terceira vez que a gente está carregando esse tipo de material para obra O que a gente carrega aqui, gente São formas Para fazer laje Mas não é para fazer laje comum Para fazer É como eu vou fazer detalhes em laje É... Desenho Desenho em laje, né? Então são as formas que eles colocam Antes de fazer a laje Aí eles concretam ela com cimento Aí fica o desenho delas Aí quando está tudo seco Eles retiram E... E fica o formato Daquelas cubas São cubas, né? Beleza, minha gente? Galera, nós vamos ficando por aqui nesse vídeo Para não ficar muito grande Mas no próximo capítulo da novela da vida real Você acompanha a nossa chegada no cliente, beleza? Fica aí, fica ligado Tem mais caruaru para você No próximo capítulo